Música O GMS tem uma preocupação de estar bem localizada, né? Todos os nossos empreendimentos têm uma localização privilegiada. O Maisonicole, ele tem essa localização, todos os apartamentos têm a visão panorâmica do Parque Mãe Bonifá. Outro diferencial é a área de lazer. Nós temos 5 mil metros de área, que conta desde piscinas, nós temos três piscinas, piscina com raia, piscina infantil, beque molhado, temos quadra poliesportiva, temos um diferencial de uma quadra de tênis, tá? De saibro, temos quadra de squash e com muito bom gosto, móveis de primeira qualidade, tá? O apartamento é um apartamento muito bom, apartamento com três quartos, em sacada, com churrasqueira na sacada, ampla área de lazer. Então, eu acho que é por isso que as pessoas confiam tanto no nosso trabalho. E entregamos a brinquedoteca, o cinema, que é um grande diferencial. Aqui, eu creio, em Cuiabá não tem nenhum empreendimento que tenha um cinema dentro. É muito bonito. Temos também a sala da ginástica, que pegamos todos os equipamentos profissionais, tá? O que tem dentro de uma academia tem aqui no empreendimento. E é isso, a gente busca sempre pegar coisas inovadoras, pra satisfazer o cliente. Realmente é um verdadeiro clube, né? Aqui dentro nós temos tudo que nós costumamos praticar, esse tipo de esporte, né? Que é tênis, squares, então aqui, querendo ou não, tá tudo aqui dentro. Não precisa sair do local pra ir em outra, uma academia, uma coisa nesse sentido, né? Nós temos tudo aqui dentro e vamos usufruir desse empreendimento, sim, com certeza. Grupo GMS sempre valorizando o bem-estar, o lazer, a comodidade das pessoas aqui dentro, de poder desfrutar isso hoje dentro da própria casa, que isso é muito importante, né? Devido às obras na cidade, devido ao fluxo de veículos, da gente não ter que sair de casa pra poder desfrutar de lazer fora, né? Eles estão propiciando hoje pra gente aqui dentro da nossa casa. Eu acho que foi um dos primeiros a comprar aqui, foi em fevereiro de 2010. O que me levou a comprar aqui foi a localização. considero que aqui é um local privilegiado, que está em valorização, né? Então, foi por isso que eu investi aqui. Jorge Maluf, diretor do Grupo GMS. Hoje aqui, com muito carinho, recebendo os moradores do Maisonicole, que muitos estão realizando o sonho de morar num espaço tão lindo como esse. E o senhor é patriarca da família, que inspira os filhos a serem empreendedores. É motivo também de muita emoção. Pois é, Ana. Mais uma realização que nós estamos fazendo. O grupo nosso, ele nasceu há 35 anos atrás. Já fizemos mais de um milhão de metros quadrados. Todos os prédios que você vê aqui na cidade, os prédios bonitos, aqueles prédios neoclássicos, aqueles prédios comerciais, que você vê por aí, é do GMS. A GMS, ela investe muito na área de arquitetura, na área moderna, e também, investe muito também nas áreas comerciais. Hoje, nós temos aí, Flete, um dos prédios mais bonitos que vai sair aqui em Cuiabá. Inclusive, nós vamos inaugurar ele antes da Copa. Esse aí é um desafio para nós. E temos também mais um outro Flete aqui na Miguel Sutil, com uma fachada maravilhosa, já em misto com salas de escritório e tudo mais. Já fizemos sucesso de vendas, temos mais algumas unidades que a gente está segurando para vender depois. Sempre com novidades. O grupo sempre aposta em novidades, com muito conforto, querendo agradar as pessoas que adquirem como investimento, ou para morar, ou para trabalhar. Claro. Uma coisa que eu vou falar para você. O cliente nosso é um carro-chefe. É um patrimônio que nós temos. Nós temos cliente para sempre. Nós temos cliente que já comprou uma unidade, duas, três. Está sempre nós procurando. Por quê? Porque ele foi bem atendido, foi feito o preço bastante flexível. Não perde freguesa. Não perdemos nenhum negócio para ser ninguém. E estamos já aí. Estamos já aí. Ainda continua a empresa aí, fazendo qualquer negócio. Temos mais algumas unidades que nós seguramos aí para o final. E estamos com condições bem especial. Que condições que a gente pode dar aos clientes para poder adquirir isso? Sua casa é financiamento 100%. E hoje o juro do banco é um juro bem barato em relação aos anos anteriores. Então dá para comprar, dá para sair do aluguel. De repente a prestação poderia ser preço de um aluguel ou talvez 10% ou 15% a mais. Venha comprar a sua casa própria. Esse é um recado que eu dou lá para a sociedade de Cuiabá. E Jorge, o senhor se referindo aos cuiabanos, mas também a GMS está presente em outros estados? Como que é o investimento fora de Cuiabá? Olha, nós já atuamos aí há mais de 15 anos em São Paulo e em Juiz de Fora. A gente tem feito bastante sucesso em São Paulo. Já fizemos vários prédios em São Paulo. O pessoal aí gostaram muito. Nos bons bairros, tipo Moema, tipo Lapa, tipo Zona Leste e Morumbi. E em Juiz de Fora nós estamos aí, pegamos aí uns prédios, tipo 350 unidades de apartamentos, apartamentos aí para classe B e A, que foi umas coisas que a gente concluiu, terminou. Aqueles que em cold, que deixou de fazer, nós pegamos, terminamos e fazemos e entregamos para a sociedade lá de Minas Gerais. Talvez a qualidade e a beleza que temos aqui em Cuiabá. É a mesma coisa. Que beleza, o investidor que quer investir fora, está aí. É só procurar o Grupo GMS. Então, vamos já ir. GMS Construtora. Plantão de Vendas 36487000. plantão de Vendas 36488000. Legenda por Sônia Ruberti